Olha aí pessoal, bem pra você ver, as pessoas falam merda e depois não aguentam a pressão Essa daqui é a jornalista do Santos lá, a Santista Que no dia 13 de setembro de 2023, meteram o pau no time do Cruzeiro Falou que o Cruzeiro ia cair, que o Santos ia amassar o Cruzeiro Resultado, Cruzeiro, ontem 14 de setembro de 2023, enfiou 3x0 nas sardinhas fora de casa, lá no estádio Desde lá, na Vila Velha Então, aí eu mandei essa mensagem aqui pra elas ontem, dia 14 de setembro de 2023 Eu mandei essa mensagem aqui, aí eu fui ver oi Olha lá, a bonitinha me bloqueou, ela não aguentou a pressão O pessoal fala merda, mas depois não aguentou a pressão, não aguentou a pressão, fica tite não, tá bebê?